Somos Campeões Somos Campeões Treze, querido, tu és o maior Sua torcida é uma legião E a cada dia sempre cresce mais Somos Campeões dos Campeões Dos campeonatos para planos regionais Treze, Treze, tu és a alegria do povo Treze, Treze, tu és campeão de novo És alvinegro, galo da borbolema De tantas glórias e tradição Treze, Treze, sou trezeano de coração Somos Campeões da Paraíba Somos o melhor Somos Campeões Treze, querido, tu és o maior Sua torcida é uma legião E a cada dia sempre cresce mais Somos Campeões dos Campeões Dos campeonatos para planos regionais Treze, Treze, tu és a alegria do povo Treze, Treze, tu és campeão de novo És alvinegro, galo da borbolema De tantas glórias e tradição Treze, Treze, sou trezeano de coração Música 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 Música